Que o Israel agora está na Casa do Trabalhador e tem as informações das vagas disponíveis para essa terça-feira. Israel Espíndola, a gente começa a terça-feira com muitas oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. Bom dia novamente. É isso mesmo, viu, Ana? Muito bom dia. São 115 oportunidades de emprego sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador nesta terça-feira chuvosa. Inclusive está chovendo neste momento aqui em Três Lagoas. Bom, para agendar aqui o atendimento na Casa do Trabalhador, o cidadão precisa fazer o download aí do MS Contrata, né? Esse aplicativo, Contrata Mais, desculpa, esse aplicativo, onde ele fica sabendo das ofertas e oportunidades de emprego para Três Lagoas e também faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11. Aí vem a pausa do almoço e volta às 13 até às 17 horas. Bom, eu falei 115 oportunidades. É claro que a gente vai colocar em destaque aqui algumas delas, como, por exemplo, auxiliar de cozinha, 20 vagas. Auxiliar de limpeza, 10 vagas. A gente percebe, né, Ana, que são profissões que requer conhecimento, que sempre tem bastante vagas, como essa de operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha. Então, meu amigo, minha amiga, que você que está parado, precisando aí recolocar no mercado de emprego, faça um curso de qualificação aí para que você possa entrar aí e aproveitar essas vagas que estão sendo oferecidas. Também tem vendedor de comércio varejista, trabalhador agropecuário, em geral, uma vaga. E o técnico de segurança em trabalho, também uma vaga. E torneiro mecânico, duas vagas. Operador de máquinas fixas, em geral, 12 vagas. Então, são essas algumas das vagas que estão sendo disponibilizadas nesta terça-feira, aqui na Casa do Trabalhador. Mais informações, basta acessar o nosso portal rcn67.com.br, que lá também vai estar detalhado todas essas vagas para esta terça-feira. Ana, volto com você.